Os membros serão responsáveis pela gestão do Conselho no bienio 2014-2015. A entidade é formada por 40 representantes da sociedade civil, além de 20 do poder público. Entre os objetivos do Conselho está apresentar propostas de políticas públicas para assegurar os direitos dos jovens à educação, ao trabalho, à cultura e outras áreas fundamentais. Nós não queremos que os nossos jovens que moram em comunidades quilombolas venham para a cidade. Então queremos que eles permaneçam lá e para isso nós possamos estar contribuindo juntamente com o Conselho para estar levando as políticas públicas até a comunidade quilombolas para manter e preservar a nossa cultura. Segundo o Censo Demográfico do IBGE, realizado em 2010, 28% da população baiana é formada por jovens entre 15 e 29 anos, o que corresponde a quase 4 milhões de pessoas atendidas pelo Conselho. Esse Conselho vai interagir com a juventude e ir garantindo a transversalidade das ações, dialogando com todas as secretarias de Estado, monitorando, cobrando e garantindo a execução de todas as políticas públicas voltadas à juventude em cada secretaria de Estado. Temos uma caminhada feita, ampliação do número de escola técnica, de número de emprego, número de universidade, de casas populares, ou seja, tudo isso significa mais espaço para a juventude se realizar. Muita conferência de cultura, conferência na área nutricional, na área de segurança, na área da juventude. Então a gente tem procurado, como governo, cumprir aquilo que eu acho que é obrigação, abrir espaço para que a sociedade, nesse caso aqui a juventude, possam se expressar e dialogar e interagir com o governo.